Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vlog Porque a gente vai ver a Ayla em 3D Aí vai filmar lá, né? Já despachei os três terroristas pra escola E tô indo ver agora a terrorista menor da barriga Que não para de se mexer Espero que ela não bote a mão no rosto, né? Colabore pra gente tirar uma foto E eu mostrei pra vocês aqui E aí Bom, meninas Infelizmente não deu pra filmar lá O médico não autorizou Peraí, filha Tá, peraí E com isso só deu pra mostrar as fotos Mas eu espero que vocês tenham curtido, tá? Não deixe de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita Clicar em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Um beijo Tchau, tchau